Ibrahim Boubacar Keita fez uma campanha eleitoral sobre a reconciliação do país, repetindo este objetivo prioritário para onde passou e sendo o único dos oito na corrida eleitoral a Irão Norte debater o tema com os tuaregs. Aos 68 anos, o futuro presidente é um veterano da política maliana. Antes de aceder à chefia do Estado, o dirigiu vários ministérios em governos precedentes e foi o primeiro-ministro de 1994 a 2000. É conhecido como um homem de pulso e considera-se de esquerda e vai precisar de bom de ferro para apaziguar os ânimos num país traumatizado pela mais grave crise da sua história recente. No dia 22 de março de 2012, um golpe de Estado provocou a queda do presidente Amaduto Manituré. Os golpistas militares acusaram o regime de incompetência absoluta na luta contra os radicais islâmicos e contra os rebeldes tuaregs no norte. Keita aproveitou para criticar abertamente os golpistas, ao contrário de todos os outros, nomeadamente o rival mais próximo, Sumaila Sisé. Os rebeldes tuaregs do MNLA e as milícias islamistas aproveitaram o golpe de Estado para reforçar as próprias posições e ocupar as principais cidades do norte, Kidal, Gao e Tomboktu. No fim de junho, os radicais ligados à Al-Qaeda afastaram os tuaregs e reivindicaram o controle total no norte do Mali. Teve início então o massacre da população e a política da terra queimada com violações de tortura e morte. Em janeiro, começou a operação francesa Serval para tentar travar a progressão das tropas radicais islâmicas. Aliados ao exército maliano e a outras forças africanas, os soldados franceses conseguiram afastar uma parte dos jihadistas do norte. Mas estes grupos armados continuam ativos e constituem uma ameaça. O novo presidente Keita tem ainda de lutar contra a corrupção e reconstruir um país destroçado. O conflito provocou 500 mil deslocados, acentuando a pobreza e reavivando o ódio entre as diferentes comunidades do país.